Me conceda uma parte, vereador Adair Júnior. Só para eu falar da contribuição do grande senador Eduardo Girão para o Estado do Ceará. Pois até não, para Fortaleza não. Vereador Adair Júnior, depois que acabaram os holofotes da CPI, o homem parou de falar. O homem que iria era aquele negócio do circo. Ele queria era aparecer o senador Eduardo Girão para ver se viabilizava o governador. Não conheço uma ação do senador Eduardo Girão na questão de ajuda ao Estado do Ceará. Eu vi um dia, um cara me respondeu que ele botou uma emenda de 200 mil para Santa Casa. 200 mil para Santa Casa. O deputado Júnior Mano, se for botar, que eu não sei nem quando ele colocou, ele deve ter colocado muito mais. O senador Eduardo Girão, que para mim continua sendo o senador americano, o senador dos Estados Unidos, eu queria saber, vereador Adair, que dificuldade é o senador que cortou os carros, cortou a assessoria, cortou tudo que ele fala que é regalia no político. E não vejo ele se empenhar em nada, a não ser para aparecer, vereador Estélio Frota, numa CPI, onde a questão da CPI, 70% a 80%, era para aparecer, para ver se se viabilizava para ser candidato ao governo do Estado do Ceará. Senador Eduardo Girão, venha para o Ceará, venha andar, conhecer o Antônio Bezerra, antes do vereador Adair e o Júnior, depois do vereador Adair e o Júnior. Daqui a quatro anos, que o senhor ainda pode ser de novo, que são oito anos, vá conhecer o Henrique Jorge, trabalho do vereador Eudes. Vá lá na montada, conhecer o vereador Raul e saber as necessidades da montada. Venha contribuir com a saúde, não só do povo de Fortaleza, mas do Estado do Ceará. Quando a gente quer falar de um assunto, vereador Eudes, eu que falo de autismo, daqui a três, quatro meses eu vou lhe mostrar que eu estou falando de autismo, mas estou fazendo alguma coisa para beneficiar os autistas, não só nas minhas leis. Vou mostrar aqui, vou mostrar, vereador Adair, o projeto que eu estou fazendo na minha região, não serve atendimento aos autistas, que aí eu posso cobrar o prefeito Sarto. Prefeito, faça na cidade toda, que eu mesmo do vereador faça do meu salário, o atendimento ao pessoal da minha região, atendo tantas crianças e tantas famílias. Aí eu posso cobrar, vereador Adair. Agora, essa questão do cara só na falácia, só no H, falando inglês, a secretária, quando o pessoal liga, atende a inglês, que eu não sei falar inglês, ou é o continuo, não sei o quê. Só esse Hzinho aí, Adair, aqui em Fortaleza, no Ceará, não. Senador Eduardo Girão, o povo de Fortaleza está doido para lhe conhecer, que só quem lhe conhece é o torcedor de Fortaleza.